Você precisa aprender a se comunicar falando a sua rotina, meu filho. Porque às vezes você tá conversando com um americano crush e ele quer saber o que você faz todos os dias pra te stalkear. E você fala coisas nada a ver. Então, neste vídeo, eu vou te ensinar a falar 21 verbos que vão fazer toda a diferença na sua conversa. Você vai aprender a dizer que você bebe água. Olha que coisa útil. Você vai aprender a dizer que você usa óculos, que você faz o jantar, que você estuda, que você mora em tal lugar. Gente, é tudo que eu sempre quis. Bruna, mas que coisa mais inútil. Eu não preciso falar da minha rotina. Eu quero aprender a falar coisas sofisticadas. Para por aí. Se você não sabe nem falar da sua rotina, você não está na hora de aprender a falar coisas sofisticadas. Coisas mais sofisticadas estão lá na frente quando você estiver mais avançado. Por enquanto, vamos galgar o caminho. Vamos step by step. Vamos devagar. Porque é devagar que você alcança. A gente que acredita, chega lá. Graças a Deus. Nossa, gostei. Eu vou fazer uma blusa com isso. Quem acredita, chega lá. E você pensa que é simples. Mas quando você perceber, você está falando nós vai, nós fumo, nós voltemos em inglês. Isso não é legal. Então, vamos devagar. Presente simples. Do e dance. Eu sei que você já viu isso em algum lugar. Mas será que você fala isso direitinho? Deixa aqui nos comentários. Hashtag Bruna, eu sou com isso desde a quinta série. Ou hashtag Bruna, eu sou foda no do e dance. Já curte esse vídeo. Compartilha para quem não sabe nem o que é do e dance. E ativa aquele belégo-dégo lá do sininho. Porque você vai receber todos os dias essa diva ruiva no seu... Ai, eu vou espirrar. Ativa o sininho que você vai receber toda... Eu vou espirrar de novo, peraí. Ativa o sininho que você vai receber esses vídeos maravilhosos dessa diva ruiva toda semana no seu celular. Imagina, gente, que coisa sensacional. Você está na fila do banco... Opa! A entrega chegou da liga. Você está na fila do banco e você recebe uma notificação de vídeo de Bruna Tutti. É para negar a vida, não é, meu irmão? Então, graças a Deus... Vamos começar fácil. Vamos primeiro aprender as expressões. O que são essas expressões? São os verb phrases. Ou seja, verbo com uma continuaçãozinha de frase. Vamos fazer frase sempre com I. I. Ai, 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 ai. Sempre vou fazer essa piada. I, o verbo, e uma frase. E o resto da frase, tá bom? O primeiro vai ser cook. Cook é cozinhar. Se você quiser te dizer Eu faço almoço. I cook lunch. I cook lunch. Mas, Bruna, lunch não é lunch. O meu câmera-mei acabou de falar. Eu só quero o câmera-mei. Eu sou o câmera-mei. A minha câmera-girl. Nossa Senhora, desculpa. A minha câmera-girl acabou de falar Bruna, lunch não é lunch? Não! Lunch é snack. Você não cozinha o seu lunch. Você faz o seu almoço. Você cozinha o seu almoço. Então é I cook lunch. I cook lunch. I cook lunch. I cook lunch. I. Lunch. I cook lunch. I cook lunch. I cook lunch. I cook lunch. Bruna, como é que eu falo? Eu cozinhei. Não interessa. Estamos usando presente. Esquece passado. É uma mania de aluno querer usar passado. Por enquanto você só sabe o presente. Bruna, eu vou cozinhar. Gente, o dia de amanhã ninguém sabe. Você pode morrer amanhã. É hoje. Hoje você faz o almoço. I cook lunch. I cook. I cook lunch. I cook lunch. Pra trás. É, pra cá. Ô Deus. Tem que levantar. Levanta ele. Põe no chão. Põe no chão. Aqui. Muito bom, né? Interrompe a linha de aciocínio. O próximo é pra você que é fitness. Quer conquistar aquela gata. Aquele gato molhado da blusa transparente que tá na ginástica. Você, inclusive, passa maquiagem pra ir na ginástica? Coloca aí. Eu passo maquiagem pra ir na academia. Gente, por que vocês são de cabelo solto na academia? Coloca aí no comentário. Você gostosando do cabelo liso até na bunda? Como é que você malha de cabelo solto? Mas, gente, isso é um outro vídeo que a gente pode discutir sobre isso. É uma dúvida que eu tenho. Me consome. Gente, eu tô lá com blusa de vereador, com short de abacaxi, de oncinha. Nego me vem com cabelo liso, lindo. Molhado. Molhado, molhado. Também tá molhado. Até na bunda de maquiagem. Eu não passo nenhum batom. Imagina eu sem batom. Parece um de fruto. E ela passa e tequi, tequi. Isso é a bunda, ó. Tequi, 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 tequi. Aí, na hora de malhar, ela faz assim, ó. Chelect. Por que você não prende? Vamos lá. Você faz o exercício. A frase é I do exercise. I do exercise. I do exercise. Dramatizando I do... Não é, Samiris? O I do exercise? Por que você tá balançando na cabeça, então? Eu tô balançando. Ah, tá bom. Agora tá legal. Acho engraçado. I do exercise. Tem um do, um outro do, 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 e do, e esses não são dessa época. Esquece essa piada. I do exercise. I do exercise. Quanto mais você fala, mais natural fica, ó. I do exercise, I do exercise, I do exercise, I do exercise. Cabelo de lado, ó. Chepeia. I do exercise. Gente, homens, repara que homens só malha o braço, fica parecendo um sapo. Hashtag meu amigo é um sapo. Porque a perna é fina e aqui é grande. E eles malham olhando assim, ó. Tipo, eles gostam, entendeu? É uma coisa meio fetiche deles que eu não entendo. Bora. Bora! Hora do show, porra! I do exercise, I do exercise, I do exercise. Mas eu não faço, Bruna. Então por que você tá repetindo essa frase? Você não faz? Não, repete, repete. I cook lunch, I cook lunch, I cook lunch, I cook lunch. Isso é uma piada ótima, piada não, uma história. Eu tava jogando imagem em ação na casa da minha câmera girl. A mãe dela tirou uma palavra que eu não vou falar pra vocês agora. A mímica era essa aqui, ó. Isso aqui. Aí a gente... Almoço! Não, gente, não. Que é misturando a panela e comendo. Janta! Café da manhã! O quê? Temperar! Tá aqui, ó. Não, gente, não. É muito fácil aqui, ó. Aí ela fazia agora. Pegou aqui, ó. Aí a gente, meu Deus, o que é isso? Preparar, cozinhar. Aí acabou o tempo e ela, gente, doce de leite. Ai, pega essa. Próxima frase é uma frase sem muita importância, mas você precisa aprender. Porque se você aprender português, você pode querer falar inglês em algum momento. Não veja agora na minha cabeça uma situação que você falaria isso. Mas, mas, quem sabe você não acredita que acabou. Ah, já começou. Então, pera aí. Nossa, ia executar a calça. Eu bebo água. I drink water. I drink water. I drink water. Pode ser water. Pode ser water. Se você quiser falar water, vou ter que falar se pôr reza a vida com esses dois ovos no meio da boca. I drink water. I drink water. 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 I drink water. I drink water. Mas, tipo, Bruna, quando é que eu vou usar essa frase mais sensível? Minha filha, não sei. Vai que o americano... Você, lá no Brasil tem água, é água da chuva, da cisterna. Imagina só no restaurante. Chica has more aqui, ó. Chega um, faz conta que aqui tem um garçom, tá? Excuse me, ma'am. What kind of water would you like? Oh, I... Ah, pera aí. Eu tenho uma caneca aqui, só um minuto. I drink sparkling water. Gostaram? Água com gás. É sparkling water. Aparecendo aqui magicamente pra você. Sparkling. Sparkling. Sparkling water. Sparkling water. Então, a frase... I drink sparkling water. Agora, você é mais humilde como eu. Humilde pessoa, não humilde de dinheiro. Ah, vocês entenderam. Pelo amor de Deus. Quanto mimimi. I drink still water. Still. Still. Tá vendo a língua aqui? Dá um zoom. Still. Still. Uh. Still. Pega aqui, gente. Still. 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 É porque, gente, deixa eu explicar. No pronunciation, que são os meus alunos, adoro o pronunciation, vai ter vídeo só disso. Se você falar still water, já é outra coisa. Então, é still, 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 still. É muito breve. Olha só, a minha língua, ela faz assim, ó. Repara. Vai agora em câmera, né? Então, ó. Still. 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 Ó, 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 ó. Still water. I drink still water, please. Can I have still water, please? Agora de lado, ó. Still. Próximo verb phrase é eat fast food. Comer fast food. Como é que fala fast food em português? Fast food. Gente, fast food é McDonald's, Bob's, Burger King, Subway. E de sua preferência, né? I eat fast food. I eat fast food. Eat. 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 É longo. Eat. 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 Não é it. Eat. I eat fast food. Se você come comida saudável, I eat healthy food. Healthy, 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 si. Mas aí você fala sim. Se você fala sim, você fala healthy, healthy. I eat healthy food. I eat healthy food. Vegetables. I eat vegetables. I eat fruit. I eat hot dogs. I eat sandwiches. I eat pizza. I eat chocolate. I eat... Snacks. I eat snacks. Eu como salgadinhos, lanchinhos. Então você pega... Oi? Oi, querida. Finger food. Finger food. Você come o seu dedo. Finger food. É coisa de beliscar. Não sei falar esse em português, Jesus. Petisco, obrigada. Você coloca I eat. Com o que você quiser, meu amor. Menos peso. Ah, Bruna, eu posso falar I eat lunch? Pode, mas não tá tão certo assim. O certo é I have lunch. I have lunch. Lembra que lunch é almoço e não é o seu lanche? I have lunch. I have dinner. Ou seja, você tem aquela refeição. Quando é almoço e jantar, você have. Você tem aquela refeição. O eat é uma coisa mais rápida. Tá? No meio do dia você tem que comer um fast food. Você tem que comer um sanduíche. Comer uma pizza. O próximo verbo é muito usado por mim, por você, pela câmera man que faz perguntas impertinentes quando eu tô concentrada. I go, I go do Flamengo. I go, tô brincando. Go é o verbo ir. I go. Quem vai, geralmente vai e para. Então é I go to, I go to, I go to school, I go to the cinema, I go to the beach, I go to the park, I go to... Bruna, mas como é que eu falo? Eu vou pra casa. Ah, mas por que que não é I go to home? Porque Deus quis assim, não faz pergunta difícil. É uma expressão. I go home. Mas o resto é I go to the cinema, I go to school, I go to the beach, I go to a cidade que você mora. I go to New York, I go to London, I go to Paris, I go to Cachoeira de Pemerain. Posso falar I go to my house? Pode, mas tá errado. Não tá certo, porém não está errado, mas não fala assim. É tipo dois real. Dois menino, nós fumo, nós bortemos. A pessoa vai entender? Vai entender, mas não tá certo. Que merda, hein? Sabia não? I go to my house. A pessoa entende, mas o certo é I go home. Ah, mas se eu quero falar, eu vou pra casa da minha amiga. Aí sim, I go to my friend's house. I go to my friend's house. House é qualquer casa que não seja a sua. Home é a sua casa. É o seu lar. É o nosso lar. Onde está Chico Xavier? Rapaz, eu falei 21 verbos, né? Gente, vai demorar o vídeo. Mas aí coloca um pouquinho acelerado que vocês vão pegar rapidinho esse monte de verbo, tá? I cook lunch, hashtag, I cook lunch, gostou? I cook lunch, compartilhou? I cook lunch.